E aí pessoal, estou vivo! Se querem saber como é correr o dia de hoje, vejam o resto do vídeo, só digo que foi complicado, estou completamente encharcado e não choveu, ali atrás estavam umas ondas, já garantidamente, na ordem dos 2 metros, entrou muita água para o caiaque, mas não portou-se lindamente, porra que esse susto, vejam! E aí está, depois, um peixito, vamos lá ver o que é! O mar está bruto, vejam, é bom, pois pois, é mau para mim! Já está! É um boateão! Vamos! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Água com ele, ok, bem, vou tentar ver se apanho mais para alguém porque eu tive mais alguns ataques e, na falta de melhor, vou-nos divertindo com isto. Estão péssimas as condições hoje, porra, muita corrente, muito mar, mesmo mal, se calhar vou-me aproximar ali mais de mar sem tentar encontrar um sentil mais abrigado que isto não está com nada. Vamos lá, vamos lá. Ficou lá. Um rebalhito bem mais jeitoso em LRF, bem mais jeitoso! Lindo, 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 lindo! E aquele espumeiro ali que faz ali uma queda, que tem uma rocha e então o meu pensamento foi estar um peixe mesmo na caída da rocha, ele faz o espumeiro e estava! Vamos vê-lo! Isto é um bonito rebalho, não é? Isto é uma foto, vou ver! Vai ele! Bem, o vinilo já está todo desgraçado, então resolvem cortar um 120 para primeiro mais tempo, porque obviamente o que está aí são rodeados e é mais fácil de os apanhar dessa maneira! O que está? E aí E aí E aí E aí Vamos afastar-nos um bocadinho ali! Depois de tantos ataques ele foi a cair! É o pinto! Já está mais pequenina, não é? Vou cortando à medida que eles foram limpando a minha amostra, mas ainda funciona, não é? Já está a vira? Vamos a uma foto! Desta vez já não afamai a câmara! Está aqui escolhida só! E aí E aí Vê-se, tem que cobre? Carvalho! E aí A gente vai um cabineiro de praia E vai ele direitinho ao fundo. Depois... Não sei o que tem que semitos no início mas agora arrembeu-se! Um pinto! Mais um pinto! Vem cá! Mais um, é? Começou tão mal o dia mas agora não nos podemos queixar! E vai ele! O mundo não era mais elegante mas... E foi eu! O que é isso? 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 Este é o Nrf! É rugoso! Acho que foi para o buraco! Vamos tentar tirar o mais aliás por aí, esse é o sério buraco. Estranho porque o fundo até é liso. Estou a ver nenhuma pedra, onde é que ele está? Ah, curtiu! Ora, eu vou mais um, este é mais pequeno do que aquele, a gente perdeu. Já agora, o que é que vocês acham que era aquele? Para mim seria um burro balde. Estou lá um pinto grande. Mais um bolinho, não é? Isto é mais pequeno do que aquele bolito, mas anima a coisa, não é? E vamos ao ver. Ai, nada! Mais um! Bem, o lançamento seguinte, outro. Só que eu tenho que começar a poupar baterias. Mais um bolito! Mais um bolito! Mais um bolito! Mais um bolinho! Mais um bolinho! Mais um bolinho! Mais um bolinho! Passou por mim um caiaque, ali ao fundo, amarelo, não sei se vê, tinha tirado um bom peixe e para mim já chega também, tirei algo, sabe-se, 3 dobalos, 2 pintos e um ideal, acho que é isso. Perdi um peixe muito, muito interessante, não sei o que é que seria, mas ele entrou um pouco e então raspou na pedra e no português. É pena estar assim porque normalmente saia muito mais peixe, mas segurança primeiro. Estou a chegar porra! Estou encharcado! Vocês devem estar a ver isso tudo molhado, bem feita que é para saberem que dói! Agora é sério, não façam isso, não tem piada! Obrigado! 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 Obrigado!